Vamos registrar aqui, Fabiola, nós estamos hoje na sexta-feira. Não temos ainda nenhuma semana do resultado das eleições. E hoje já não tem mais nenhum movimento. Ontem o presidente da República recebeu o vice-presidente eleito. Portanto, nós estamos caminhando já para uma transição bastante, se tudo permitir, eficiente. E vamos virar a página do passado e pensar no futuro, começar a pensar no futuro do Brasil, no futuro do governo do Estado, para que a gente possa virar a página e trabalhar. Agora, o senhor é tido como um dos políticos mais experientes e tem sempre um olho ali, né? Mira e dá certo, como o Tarciso em São Paulo, inclusive. Qual vai ser o futuro de Bolsonaro? Como é que ele sai dessa eleição? Ele mesmo falando que ele é um grande líder da direita, né? Na verdade, alguns falam de extrema direita. Qual é a sua análise do futuro político de Jair Bolsonaro? Ele sai da eleição como um líder forte da direita. Desde Paulo Maluf, a direita não tinha uma cara no Brasil. Hoje a direita tem uma cara, Jair Bolsonaro. O seu futuro dependerá dele. Sem governo, sem máquinas, sem cargos. Ele, com a sua conduta, vai poder responder a essa sua pergunta. Se ele vai ter força, se ele vai ser ouvido, não é? Tudo dependerá da sua conduta. Ele sai fortalecido, derrotado, quase 50% dos votos. Mas daqui para frente é outra história. Daqui para frente ele vai ter apenas as suas manifestações. Se ele for infeliz nas suas manifestações, ele vai perdendo energia, musculatura a cada momento. Então, se ele for infeliz nas suas manifestações,